Bom, a explicação é a seguinte, é apenas um adendo ao comentário que o professor fez. Nessa reunião técnica, foi nos apresentado como justificativa da construção, ou se vocês quiserem, implantação, daquelas vias marginais próximas contíguas ao córrego, duas razões, uma de caráter técnico e a outra que eu chamaria de caráter estratégico. O técnico foi apresentado pela CINFRA. E qual seria? A necessidade da continuidade, de dar-se continuidade a diretrizes viárias. Item 1. Item 2. A necessidade de que essas diretrizes viárias a serem plantadas fossem conciliáveis com o empreendimento futuro que se desenvolveria numa outra área mais adiante. Bom, o resultado disso, a consequência disso, é que será implantada uma verdadeira Norte-Sul, lá, Nova, de 4 quilômetros e não sei quantos metros. Essa era a justificativa técnica. A justificativa estratégica, e essa foi apresentada pela equipe da SEAB, muito bem defendida, por sinal, era de que a colocação de um viário nas proximidades do córrego impediria, em termos estratégicos, a reocupação do espaço numa segunda oportunidade, que eventualmente ia existir. Você vai lá, remove 92 famílias, faz a regularização, etc. e tal, não constrói nada ali, implanta um parque e, de repente, aparecem outras 92 famílias ou até mais. Bom, no nosso entendimento, em termos ambientais, nenhuma delas se justifica. Nenhuma delas se justifica. A implantação de uma nova em Norte-Sul é óbvio que não se justifica, né? Por que não se justifica? Está certo? Não há nem razão para explicar. Aqui, todo mundo mexe com o meio ambiente e pode imaginar qual é o nível de prejuízo produzido. Agora, com relação à reocupação, eu acho que nós estamos produzindo um problema ao invés de buscar a solução para ele. Quer dizer, a reocupação não deve ser razão suficientemente procedente para você implantar uma via ali, porque eu acho que não é por aí. Eu acho que talvez o instrumento de gestão do problema pudesse ser outro. Ok? Marcelo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar o trabalho da comissão, porque, graças a esse parecer, a gente pode discutir que cidade a gente quer. E eu acho que a orientação da comissão está corretíssima. A gente quer cidade onde tenha mais qualidade de vida e área verde, e não tanto cimento. E eu acho que quando a prefeitura parte do pressuposto que lá pode ter uma nova ocupação, é caso a área continue abandonada como sempre teve. Coloca um parque da claral lá para ver se as famílias vão lá ocupar. A gente conhece aquela região, aquela região é daquele jeito que sempre foi abandonada e lembrada somente no processo eleitoral. Aí aparece um monte de candidato lá para pegar a criancinha, beijar a criancinha. Políticos só lembram daquela área nesse momento. Então, o que está se colocando aqui é que a gente prefere que lá tenha uma área verde do que asfalto. E é muito simples. Por exemplo, o que aconteceu ontem para a gente ver a necessidade de a gente pensar um processo de valorização das áreas verdes como uma área, inclusive, de recarga. Ontem, Campinas choveu, horrores, e se aquilo está com a área verde, a água infiltra e vai para as funções freáticas. Se aquilo está asfaltado, aquela água corre e a gente perde essa água, que poderia ser utilizada para abastecimento humano, para outras coisas. Aquela área sempre foi mal cuidada, sempre foi abandonada. As pessoas jogam lixo lá porque simplesmente a prefeitura muitas vezes não recolhia o lixo naquela região. Por diversas vezes a gente conversou com moradores daquela região. O caminhão de lixo simplesmente não passava. Então, eu acho que, na verdade, a gente deveria pensar que a implantação de uma área verde ali é muito melhor para a qualidade de vida. Será que a gente precisa incentivar, induzir o crescimento urbano daquela forma, naquela região, sendo uma área de proteção ambiental, sendo uma área que está do lado do rio? E eu acho que vai ter um empreendimento... Espera aí, a gente vai pensar a cidade para atender o interesse de escolador imobiliário, que está esperando até agora a prefeitura investir lá, preparar o território, aumenta o lote, aí coloca um belo de empreendimento lá. Então, totalmente favorável ao prefeito da comissão.